Olá galera do youtube, eu sou o Jean, mas pode me chamar ele Jean e sejam bem-vindos ao meu novo episódio de Blue Archive Hoje eu vim recomendar personagens pra vocês porque eles me falaram assim Jean, faz uma tirelice do jogo e tal, e cara, tirelice do jogo é complicado porque tem uma montoeira de personagens Então eu vou recomendar só os personagens assim que eu sei que são bons, que eu testei e tal, que eu ouvi falar que são bons, tá? Vai se basear na minha opinião também, né? Até porque tem vários personagens nesse jogo aqui, que são muito bons Por exemplo, a princesa aqui de fundo, ela é ótima, muito quebrada ela, né? Essa princesa aí de fundo é meio maluca aí, que tem um monte de coisa na lore aí, meio um monte de cagada na lore, ela é forte pra caramba, entendeu? E os personagens do Blue Archive, cada um deles tem a sua função, então é difícil falar qual personagem é o melhor Porque cada personagem é bom pra uma coisa, entendeu? Então eu vou recomendar personagens aqui pra vocês, primeiramente por tipo, né? Vou recomendar tanques, vou recomendar curandeiros, eu vou recomendar suportes, eu vou recomendar personagens que põem debuffs, isso é importante também Daí vou recomendar DPS, né? E DPS que atira, que acerta um inimigo por vez e vários inimigos, né? Que é, você vai precisar de todo esse tipo de personagem, entendeu? Então, tanque, uma tanque que é de fácil acesso, eu vou falar rápido, tá? Eu vou recomendar rapidamente, porque o vídeo não ficar quarenta minutos, se eu for explicar cada ponto de cada personagem, fica uma hora o vídeo Mas tão vendo aqui, ó, Tsubaki é tanque, tão vendo aqui, tá escrito aqui, ó E tanque, você só precisa ver o tipo de defesa dele, tá? É mais importante ver o tipo de defesa dele, ó, a defesa dela é special, tá? O ataque você não precisa ligar muito, entendeu? É, isso é uma coisa importante no jogo também, você veja o tipo de ataque e o tipo de defesa dos personagens, né? Então, se você for enfrentar um inimigo que o ataque dele é azul, né? Por exemplo, a Tsubaki, a defesa é azul, ela é fraca contra ataques azul Ou seja, ela é fraca contra esse tipo de personagem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que o ataque é místico, entendeu? Então, o ataque azul mata personagens azuis Então, a Tsubaki é boa em qualquer situação, mas contra inimigos azuis, ela é um pouco mais, entendeu? Ela não é tão boa assim, porque às vezes ela pode levar mais porrada, mas já não Enfim, por que a Tsubaki é muito boa? Porque ela, além de fazer o trabalho dela de tanque, que é os tanque tem, né? Que tem bastante defesa e tal, no caso da Tsubaki, além dela ter bastante defesa, ela tem bastante evasão, ela esquiva bastante Além disso, ela chama atenção dos inimigos em volta dela Isso é extremamente útil no jogo, tem como você colocar uma corinha Usando a Serina aqui, ó, colocar uma corinha lá perto do inimigo lá Que a Tsubaki vai lá na frente lá e fica do lado do inimigo Isso ajuda muito quando você quer fazer os seus personagens não levar uma porradona assim de algum inimigo lá Que dá um ataque em área Porque você coloca ela do lado do inimigo e chama atenção Nossa, isso é muito bom E chamar atenção também desativa a ultimate dos inimigos Então, por exemplo, tem algum inimigo assim que você sabe que vai dar um ataque bem poderoso na sua galera E você precisa ter um pouco mais de tempo para matar ele Usa a skill da Tsubaki, ela chama atenção e o inimigo desiste de usar a ultimate Ele só fica atacando só É muito, cara, é muito bom E fora que a Tsubaki é uma personagem de 4 estrelas Ela sai facilmente para você E conforme você for atirando no banner, ela vai sair para você É muito útil ela, tá? Então é uma tanque ótima Outra tanque boa, bastante boa também que eu gosto É a Atsuko Eu também gosto da Atsuko A Atsuko também tem defesa especial, inclusive A Atsuko é muito boa porque ela cura toda a galera ao redor dela E ela é tanque também, né? Então ela é tanque, cura a galera ao redor dela A cura não é tão grande, mas dá uma juntada E ela também coloca um smoking, sabe? Uma granada de fumaça no chão Que aumenta a invasão de todo mundo que está na smoking Inclusive ela É muito legal isso aí Então é uma puxagem legal também de ter Eu não acho ela quebradona, mas ela é boa Muito boa Outra tanque muito boa é a Natsu A Natsu também é uma tanque boa Ela tem defesa heavy, então é interessante você ter Porque as postagens que eu mostrei para você Tem a defesa místico Então é bom você ter uma tanque que é diferente, né? Para lidar contra inimigos que tem ataque do tipo místico, né? Então ela é uma tanque boa Ela tem bastante defesa Ela cura a si mesma Ela cura a si própria e tira um debuff dela mesma Então ela é bastante tanque Já se cura e já tira debuff dela própria É muito boa E ela aumenta também o recovery bust aqui também, ó O recovery bust é a energia da sua ultimate Vai retornar mais rápido Falando nisso, tem uma personagem aqui que não é tanque Mas eu uso muitas vezes como se fosse Essa aqui é a Roshino de verão Ela é suporte, não é tanque Mas eu uso geralmente como tanque Porque ela tem uma defesa boa também Não é muito boa, mas é boa Tão vendo aqui, olha a defesa dela Ela tem 1971 de defesa Agora eu vou mostrar a Tsubaki A Tsubaki tem 1300, tá vendo? Mas a Tsubaki tem bastante evasão Ela esquiva, né? Tem que levar em questão a isso Entendeu? Então ela não é tanque Mas ela dá um grauzinho, sabe? Dá um grauzinho Então essa suporte aqui Suporte meio tanque Ela aumenta o ataque dos aliados E também aumenta a efetividade da explosiva Cara, aumenta muito o dano basicamente, tá? E ela faz a ultimate restaurar muito mais rápido Que é o coste recovery, tá vendo aqui, ó? Sempre que a ultimate dela tá ativada A ultimate do seu postagem volta muito mais rápido É muito bom E a ultimate dela fica ligada os 50 segundos É completamente quebrada essa postagem aqui Ela não é tanque, mas é como se fosse, tá? Pode usar também como tanque Mas fica mais ou menos, mas fica legal, tá vendo? Se você quiser uma parte mais agressiva Você pode usar, tranquilo Daí também temos a Yuka Track A Yuka Track é uma postagem limitada Então vai ser complicado vocês pegarem Mas caso vocês tiverem Saibam que ela é muito boa também Ela é tanque também Tá, mas o lado bom dela É que ela coloca escudo nos seus times O escudo é bastante forte E esse escudo é útil em uma raid do jogo Tem raid no jogo que não é bom você curar Que o inimigo tem alguma habilidade Que faz a sua cura ser bem ruinzinha Então como que ela põe escudo Ela acaba ajudando bastante, entendeu? Então a postagem é bastante boa também É gente, de tanques são só esses que eu uso só, tá? Eu uso poucos, não uso muito não Tá, vou recomendar curandeiras pra vocês As curandeiras do começo são boas A Serina Que é uma estrela Vai ser pra você com certeza A Serina Ela é baratinha O Ultimate dela aqui Que cura E ela cura É isso Também temos a Hanai Que ela vai curando por segundo Olha lá, cura por 20 segundos Temos também a Atsuko, né? Que eu falei pra vocês que ela é tanque Mas ela também cura Você pode usar ela também pra curar É legal a Atsuko Temos também a Koharu A Koharu cura bem inclusive também, tá? Ela cura bem É... O único problema dela, entre aspas É porque ela é uma personagem Striker Tá vendo aqui, ó? Então ela fica no campo Ao invés de ficar lá Lá do fundo, né? Que você só põe o negócio de cura e pronto Ela fica no campo, tá? Pra curar também tem a Shinatsu Mas a Shinatsu eu acho ok Não é grande coisa Mas ela tem aqui também Shinatsu Tem também a Hanako Que cura em uma áreazinha Se não me engano Olha lá Uma área circular É ok também Eu não testei muito, tá? Então você tem que testar Mas ela cura também Entendeu? Então depende muito do... Da forma que você vai utilizar a personagem A Nodoka aqui também, ó Ela também cura Só que eu não testei muito ela Mas ela deve ser boa E pra fechar a curandeira Que eu mais utilizo é a Fuka A cura dela é cara É cinco, ó É caro pra caramba Mas ela cura todo mundo Ela move os quatro aliados Para um local específico Daí cura eles Isso é bom também Porque quando algum inimigo Vai dar um ataque em uma área Assim específica Assim, você pode colocar O lanchinho da Fuka Assim, daí a galera Vai lá no lanchinho dela Daí sai da área de perigo E enquanto isso cura eles É legal, é legal, é legal Eu curto bastante a Fuka Entenderam? Daí as suportes do jogo Já achei comida e curandeiro É suporte do jogo A Roshino aqui É uma das melhores, né? Quebrada pra caramba Roshino Outra suporte bem quebrada É a Aku, tá? Ela aumenta a chance crítica E o dano crítico De um aliado Faz o seu aliado tirar muito dano Tá? Muito boa Maki também é uma suporte interessante De se usar também Tá? Porque ela diminui a defesa dos inimigos Isso é muito bom Então a Maki também é boa até Ela não é exatamente suporte Ela dá dano Mas ela dá um suporte Entendeu? Rimari também É muito boa também Ela aumenta o ataque do aliado em 105% Ou seja, o dobro Tá? Muito boa também Ela também diminui a evasão do inimigo Isso é muito bom Se caso você tiver um personagem Olha lá O Homem do Costa Recovery também Que é a ultimate de volta mais rápido Muito boa, tá? E ela também diminui a evasão do inimigo Se caso você tiver um personagem Que não tem muita acurace Tipo a princesa aqui É bom você usar junto da coisa ali Que daí vai diminuir a evasão do inimigo Daí ela vai acertar o ataque Tá vendo? A UI aqui também É muito Uma suporte muito boa também Porque ela reduz em 50% O custo da ultimate de um personagem Isso é muito útil E também aumenta o ataque, tá? Diminui duas vezes, tá? Duas vezes Então se caso você for uma pessoa Que gosta de usar personagens Que tem ultimate cara Por exemplo a princesa Tem uma ultimate mais cara É 6 ultimate dela Ou se você gostar Da personagem Hina Da personagem Hina aqui ó Que a ultimate é 7 Você pode diminuir pela metade No caso da Hina Como que custa 7 Se você diminuir pela metade Vai ficar 4, tá? Sempre diminuir para o maior Do que para o menor Entenderam? Então a UI é muito boa Para isso aí Reduz a defesa Reduz a defesa não Reduz a ultimate Duas vezes Muito boa Muito bom Também tem a Kotama A Kotama aumenta o ataque De todos os aliados Numa área Muito boa também Tem também de suporte Que a Fuka De ano novo Aqui também ó Ela diminui também O custo da ultimate De um personagem 50% né Pela metade Só que ela diminui Só uma vez, tá? E ela Aumenta o dano crítico Também do personagem, tá? A defesa dela para a UI Como eu já falei para vocês A UI diminui duas vezes Só que a UI é Striker Então ela Você coloca ela no campo Já a Fuka é Special Você não coloca ela no campo Ela fica lá no Ela fica safe Enquanto você vai diminuindo É, eu acho que são essas suportes Viu gente Eu acho Se eu não me esqueci De alguém Agora Antes da gente ir para os DPS Deixa eu falar para vocês Os debuffers São muito importantes Os debuffers Para alguma situação Ou outra, tá? Debuffer É Para debuffar Você pode usar A máquina Como eu falei para vocês Diminui a defesa do inimigo Só que tem um tipo de debuff Que é bom você colocar nos inimigos Que as vezes tem uma raid do jogo Que você precisa infligir um tipo de debuff No inimigo Para você tirar dano Que é um robozão gigante lá, tá? Você precisa colocar debuff nele Daí vai enchendo uma coisinha amarela É importantíssimo você colocar debuff nele E os debuffs Podem ser Paralisia Estã Medo Qualquer coisa do tipo Então a camo de verão Você pode usar lá Ela estuna Você pode usar Ela estuna A Shihiro É ótima também Para essa raid Ela estuna o inimigo Também, ó Então muito boa também A Shihiro Essa Fubuki Também que ela dá do de graça No evento Ela também é boa Porque ela também estuna Também, ó Ela estuna conforme ela vai atirando É a passiva dela A Shihiro Aqui de verão também estuna 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 num círculo É bom também A Hare Aqui também estuna É bom você pegar Algumas pessoas que estuna Cois do tipo Para você passar Essa raid Que eu estou falando para vocês aí Temos também a Kayoko Ela coloca a Fear Nos inimigos também Então é interessante Fear é medo, tá? Então é interessante Colocar esse debuff no inimigo também Entendeu? Então tanque, curandeiro, buffer, debuffer Eu já recomendei, né? Agora eu vou recomendar DPS Para vocês Que é a parte mais complicada Mais demoradinha, tá? Então eu vou ir rapidinho aqui, tá? Os DPS que você precisa pegar no jogo São dois tipos de DPS Que é o DPS que acerta um inimigo por vez Que é bom para boss E os DPS que limpa a área, né? Tem vários... Junto a vários inimigos É bom você colocar um DPS que limpa, né? Tem um ataque que mata todo mundo, né? É bom Então são esses dois DPS DPS que você precisa E você precisa de DPS para todo tipo de elemento, né? Então inimigo que é místico Você vai precisar do DPS que dá dano místico É... Inimigo que é... Piercing Você vai ter que colocar a DPS que tem dano piercing Inimigo que tem... Armadura explosiva Você vai precisar colocar a puxagem que tem dano vermelho Entendeu? Entendeu? E tem outros danos que vai vir depois Que é um roxo e um dourado, eu acho Entendeu? Então a Asus aqui de verão Ela dá muito dano em um inimigo só Então muito boa, tá? Temos também a Akari Akari é boa para limpar o campo Ela dá dano em uma área E a explosiva Vocês também podem olhar no jogo, tá? Os personagens que você não tem Vou comentar aqui Eu vou recomendar rápido Você pode clicar aqui e ver, ó Por exemplo, aqui, ó Noa, lá Você pode clicar aqui, ó E ver sobre ela, viu? Olha lá Você pode ver aqui, ó Olha lá, o ataque do tipo Olha lá, o ataque dela aqui, ó Místico, defesa, viu? Vocês podem ver os personagens que você não tem Eu não preciso ficar dizendo exatamente para vocês Os tipos de personagens, tá? Olha lá, ó Essa daqui, olha lá É do tipo piercing, olha lá Virou ataque e a defesa é do tipo light Virou tanque Manjaram? Mas eu vou continuar recomendando os DPS aqui Tá, Akari Depois o Akamo O Akamo Ela é boa para matar bosta Ela dá um dano no inimigo E marca o inimigo Daí os danos que você der com os outros aliados no inimigo Vai acumular e daí vai explodir O ataque da Wakamo É muito boa Iori é uma das melhores Tem um ultimate barato E dá um dano aqui Encapetado aqui, né? E o ataque dela espalha um pouquinho Então é bom um pouquinho para limpar a área também Mas é melhor para boss no geral Tem a Haruna também Que ela consegue até matar alguns inimigos interessante Ela dá um ataque de frente assim, sabe? Pega lá em linha reta Então dá para dar uma limpada também Mais ou menos Vai dar Temos também a Kiaru Uma das minhas personagens favoritas Ela dá um dano em um inimigo só E tira um dano bem grande E também o ataque dela explode Daí pega os inimigos ao redor do inimigo Que você soltou a explosão E ela dá para você farmá-la de graça Interessante A Haruna boa Serente boa Temos a Momoi A Momoi ela dá um ataque em uma área É bom para limpar o campo Ela fica melhor ainda se tiver com a irmã dela Temos a Mika a princesa Tira um dano exorbitante Tem uma esquiva muito boa A personagem esquiva dá muito dano Tem bastante defesa Bastante HP É uma personagem bastante monstruosa Quanto mais HP o inimigo tem mais dano na tira Bastante bom para boss Temos a Azuna Azuna diminui a defesa dos inimigos E limpa a área Ela dá um ataque em uma área bem grande Azuna é muito boa a coelhinha aqui Além de ser uma personagem mais gata Que mais vende coisas do Bloor Hive Bonequinhos e tal Se é que vocês me entendem E até cosplay Se é que vocês me entendem também Ela também é muito boa aqui no jogo Temos a Maki Como falei para vocês ela diminuiu a defesa Mas também dá dano no inimigo só Muito boa também Temos a Midori A irmã da Momoi Ela dá dano em 5 inimigos Se tiver um inimigo só Ela dá dano em 5 tiros Apenas no boss Muito boa também Boa para limpar Boa para boss também Temos a Akama Ela dá dano em um inimigo só E stun É interessante para boss Temos a Azusa Ela dá dano em um inimigo só Bastante dano Ela é explosiva Inclusive Temos também a Hina de Verão Ela é boa para limpar o campo Ela dá dano em uma área Nenhum nos inimigos Mas ela só consegue acertar 5 inimigos Se eu não me engano Mas é interessante É interessante Não é muito caro no time É 3 É boa para limpar também E temos a Hiroha Que é um demônio muito forte Você invoca ela aqui E ela vem com um tanque de guerra Que fica a 55 segundos E ela limpa o campo Ela mata todo mundo Muito boa Hiroha Muito boa Tem uma Anonomi Também que limpa a área Também Ela dá dano em uma área Boa Bem grande Mata todo mundo Limpa pra cacete Anonomi é muito boa Temos também a Xerino Que também limpa pra cacete Também dá dano em uma área Exorbitantemente gigante Xerino é um demônio Essa personagem É um demônio Capeta Tem uma Shiroko Aqui que também limpa a área Também Mas o círculo dela De limpar é meio pequeno Mas dá uma ajudada Dá uma ajudada E também diminui o ataque É ok Temos também a Hibic Que é um monstro Também Ela limpa bem a área Ela é especial Você não precisa nem colocar ela no campo Ela dá dano em várias áreas Assim Vai cair vários explosivos Explosiva inclusive Muito boa Extremamente forte Tem uma Azuna Que também Azuna É uma DPS O Ultimate dela é baratinho E o interessante É que você pode fazer Os seus personagens Mirar em um inimigo Então por exemplo Se você quer matar um inimigo Um inimigo específico Ali Você usa o Ultimate Da Azuna Aqui Os seus personagens Vão mirar só naquele inimigo É muito boa Muito boa Muito boa até Baratinho também A Ultimate Temos também a Kana Que faz a mesma coisa Da Wakamu Ela dá uma Dá uma porrada no inimigo Que fica um Debuff Que depois explode Depois de 15 segundos A diferença é que Ela é piercing E a Wakamba É Místico Temos também A Azuna normal A Azuna normal também É boa Ela é uma processo Que vai atirando nos inimigos A Ultimate dela aumenta A velocidade que ela atira É boa É boa Ela é boa também O problema dela é que a Ultimate É muito cara Então se você for usar Você vai ter que usar ela Com algum personagem Que diminui a Ultimate dela Serica Serica Esses outros pistachios aqui são ok Não tem Não tem Não é só um tipo Nossa meu Deus A Serica Ela aumenta o ataque dela própria É ok Tem a X que pega numa área legalzinha Fica pegando fogo na área É ok também Tem a Juco que também limpa a área também É interessante E um bom dano Só que ela perde a HP Ela é tipo uma Rutal Pra quem joga o Genshin Impact Tem a X que também pega numa área Que também é legal Mas ela estuda Isso já faz ela bem mais interessante No geral Tem a Yori de roupa de banho Que não é tão forte Porque a área que ela acerta Não é muito grande Mas ela é ok Tem um bom dano também Tem várias DPS aqui Que você pode escolher Aqui no geral Eu não vou recomendar Vou comentar sobre cada uma Tem a no nome aqui de verão Também que tem um dano legal De um inimigo só Bom pra boss Mas tem vários inimigos O personagem aqui Que você pode escolher Tem a Shiroko Que é boa também pra boss Tá um dano no inimigo só Entendeu? Então tem vários Passagens aqui Que você pode utilizar Tem a Sauri também Que é interessante Mas pra ela ficar boa Você precisa ter A galerinha da escola dela Também aqui ó Ela fica mais forte Quando tem As estudantes da escola Arius E a estudante da escola Arius Você consegue saber Pelo fundo Tá vendo aqui ó Esse fundo aqui É o fundo da escola Cada personagem O fundo dela É meio que O que representa ela Entendeu? Por exemplo Tá vendo aqui ó O fundinho aqui ó É a escola dessa personagem Aqui ó Que representa a personagem Aqui ó Tá vendo aqui ó É a escola guerreira Você pode ver informações aqui ó Né? Então Pra você usar a Sauri boa De uma forma boa Você precisa usar As coleguinha dela Que é a Atsuko Tá vendo aqui ó O mesmo fundo A Atsuko é a mesma estudante Aqui ó Hyori É da mesma escola Entendeu? Então você precisa usar essas personagens aqui ó Misaki É da mesma escola Então pra Sauri ficar melhor Você precisa colocar essas personagens aí Que eu não curto tanto Tem a Hinata aqui também Que ela dá um dano em 5 inimigos Só 5 áreas Mas é caro ultimamente dela Tá? Mas aparentemente ela limpa bem Eu não usei ela ainda Mas vai que né? Tem também a Haruna Ela é boa também Ela é tipo a Midori Ela dá dano em 5 inimigos Só que o dano dela explode Em várias áreas né? Os ataques dela Entendeu? Então esses são os DPS que eu recomendo Eu vou recomendar aqui Alguns personagens aqui Que eu não tenho Que eu quero pegar algum dia Que são bons também A Mine Ela é boa Ela é uma tanque A Mine é boa pra caramba Ela diminui a evasão A defesa dos inimigos e tal É muito boa ela tá? Interessante de ter É uma tanque boa Tem a Senna Que é uma curandeira Interessante de ter também Ela aumenta o ataque dos aliados E também é cura Interessante também de ter Tem também a Noa Que é uma suporte boa de ter Ela diminui a defesa do inimigo Olha lá ó Por 40 segundos Fica um tempo fácil E é baratinho Muito boa Tem também essa Mine aqui ó Que dá um dano Numa área boa também Ela é uma personagem interessante Você tem também Se caso você pegar ela Tá? Então só essas personagens Que eu conheço Que são interessantes tá? Se caso você gostar da tanque Da Hiroha Você pode usar a Yannick também tá? Você invoca ela no helicóptero É interessante Tá? Então essas são Essas personagens Que eu recomendo Tá conferindo pra vocês Se precisam de DPS Que mata a boss E que limpa a área Entendeu? É isso que vocês precisam Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se caso vocês gostaram do vídeo Se inscrevam aqui no meu canal Deem like Para mais daquele graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Falou pra vocês Se cuidem E tchau 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 Obrigadão Tchau 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 E aí